Pressiona aqui! Pressiona aqui! Olá, amigos! Salve Maria! Apertem os cintos para mais um escândalo. O protagonista da vez é um velho conhecido dos católicos brasileiros. O que levar? Levar suas faixas, cartazes de luta, ir com camisetas que identifiquem seu grupo e suas lutas. Seja bem-vindo e participe conosco desses momentos de expressão da nossa vontade a respeito do nosso país. Sim, Dom Jeremias Steinmetz, o arcebispo de Londrina. O arcebispo emitiu um parecer para a Câmara dos Vereadores, no qual se manifesta de forma positiva a implementação de um Conselho Municipal dos Direitos LGBT. Vamos ser bem claros e sinceros enquanto os cachorros batem a caravana? Pressiona aqui! Pressiona aqui! Uma superestrutura municipal LGBT, com 20 membros, pensada para infiltrar políticas revolucionárias em todos os âmbitos da cidade e para se opor às vozes dissidentes, em especial a dos católicos. Vejam a gravidade do projeto. No artigo 1, está escrito que o Conselho terá um caráter consultivo e deliberativo. O segundo expõe que eles devem enfrentar qualquer forma de discriminação e atuar para estabelecer um controle social na cidade. O artigo seguinte mostra como os diversos mecanismos de controle estão estabelecidos. E eles variam desde o estabelecimento de um plano específico para a concessão de regalias até o influxo permanente nos trabalhos do legislativo. A esta altura, vocês já devem saber que a sigla LGBT não se trata de respeitar e compadecer das pessoas que sofrem com atração por outras do mesmo sexo. É algo muito maior. Os grupos de extrema esquerda, que se autodenominam LGBTs, planejam impor o seu estilo de vida, destruindo as famílias e a influência da Santa Igreja Católica na sociedade. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família. Agora vejamos como Dom Jeremias tem sido um entusiasta do projeto. Ele assinou um parecer favorável ao Conselho LGBT de próprio punho. E como se não bastasse, a assinatura ainda vem acompanhada de argumentos que ignoram o sexto mandamento e visam a intensificação do ativismo LGBT na cidade. O próprio arcebispo reforça, no seu parecer, sobre a necessidade de que sejam instituídos mecanismos de controle social pela comunidade LGBT. Mas calma que a série de absurdos ainda não terminou. Vocês sabem quem foram os responsáveis pelo projeto sair provisoriamente de pauta? Os membros da Igreja Protestante Batista de Londrina. Sim, graças aos protestantes, os católicos estão livres, momentaneamente, de um conselho que deve aumentar os mecanismos de perseguição. Graças aos protestantes. Isto mesmo. Aos protestantes, gente. É muita humilhação para nós católicos. Precisamos expor as nossas apreensões. Isto não pode ficar assim. Amigos de Londrina, juntem-se e peçam uma audiência com Dom Jeremias. É preciso que vocês exponham ao bispo o mal que ele está fazendo às almas. Em paralelo, escrevam para Roma detalhando todo o ocorrido. Não desistam de defender a fé. E, por fim, oremos pela conversão de bispos como Dom Jeremias. E que viva Cristo Rei!